Olá, pessoas! Sejam muitíssimo bem-vindos a mais um The Boys, o videocast. Eu sou a Haru e hoje estamos neste especial do episódio 6, que é o Herogasm, meus amigos. E comigo temos Matheus Mendes, nosso especialista em The Boys. Mais uma vez, estou aqui muito feliz de estar com vocês. Estou chocado, mas estou alegre, estou extasiado, estou eufórico ainda com esse episódio. Estou duro para comentar. Digamos um pouco excitado e Lucas Inutilismo aqui conosco também. Lucas Inutilismo está atônito. Está todo mundo meio com cara de bosta aqui, porque está todo mundo meio chocado, porque, cara... Herogasm. Era isso, era o que a gente estava esperando. O que foi isso? Não era o que eu estava esperando, não. Não era, não. Então, é diferente, né? Mas é o WTF! Esse já é o nosso terceiro episódio aqui de The Boys, o videocast. Estou extremamente animado, estou muito animado, muito feliz. Se você perdeu os episódios 1 e 2, eles estão maravilhosos, estão bem completinhos. E os links vão estar aqui na descrição. Fecha aqui, Pedrinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só. A partir desse momento, vamos ter spoilers, porque a gente vai entrar fundo. A gente vai falar detalhe a detalhe. Vamos falar das orgias, vamos falar das batalhas que tiveram nesse episódio. A gente vai fazer uma grande análise aqui para vocês. Não é isso, Haru? Não é isso, Lucas? É verdade, é verdade. Toma cuidado. Não reclame agora se a gente falar que alguém morreu, porque agora a gente vai falar. Pelo amor de Deus também, né? Irmão, esse é o sexto episódio, pelo amor de Deus. Você está achando que você está onde, entendeu? Aqui você vai ouvir spoilers sim, então fica ligadinho. E é isso que você quer ouvir, né? É isso que a gente quer ouvir. Maravilha. E o que eu quero ouvir também é o barulhinho da sua inscrição aqui, meu amigo. Ai, que gancho. Neste canal maravilhoso. Exatamente. Se inscreve aí para não perder nenhum episódio do nosso videocast e outros conteúdos maravilhosos que você encontra aqui no canal do Prime Vídeo. E agora, vamos falar de Rio Gásmine. Bora. Porque esse episódio já começou um pouco alto, né? Começou ali com eles assistindo aquelas câmeras de segurança, descobrindo que o Soulja Boss estava vivo. Capitão Patra ficou um pouquinho atrás, culpa. Capitão Patra só... Fechou ali, trancou, ele ficou... Será que eu aguento esse cara? Não sei. Exato. Não, e ele tem um plano. É um plano muito bom, na verdade, de simplesmente apagar a existência do Soulja Boy. A questão é se isso aí vai dar certo. Não, é porque agora o Capitão Patra, ele tem que lidar não só com ser a celebridade, que era o que ele lidava até então, mas ele também tem que lidar com toda a organização da empresa. Sim. Ele tirou o Stan Edgar da frente, então agora, um escândalo desse é ele que tem que lidar. Ele não precisa, não passa mais. Existe até o dilema dentro dele, né? Tipo, putz, será que eu devia ter feito isso mesmo? Porque agora ele deixou na mão da mulher que, pô... Ela é um fantoche. É um fantoche lá, tá lá meio que... Que o Profundo demitiu todo mundo também. Cabuxa no colo, é, pois é. E, pô, é muito legal. Pra mim, esse episódio, ele é rico em coisas legais, além do hero gasp, né? Além da cena de orgia e toda aquela putzinha lá. Traz muito essas coisas que, pô... Talvez uma das minhas cenas favoritas, se não a minha favorita, é a cena do Capitão Patra com ele mesmo no espelho. Legal. É assustador, cara. É muito legal. É incrível como esse ator, ele é muito... Ele é... Meu Deus! Ele é embaçado. Assim... Que doideira! Óbvio que existe uma construção de roteiro pra que ele seja um bom vilão, mas a entrega dele no papel é um negócio assustador. Assustador. Faz parabéns, quero o Emmett pra ele esse ano, quero o Emmett. E você vê ele expondo ali alguma fragilidade, né? Expondo ali nesse episódio mais, assim, explicitamente esse lado humano dele. Mas aí ele fala, putz, será que eu consigo? Ele é traumatizado. Se foda. Broken, totalmente. Eu vou. Sim, porque o nome desse episódio é Hero Gassm, só que o Hero Gassm, o evento, ele não é o principal do episódio, né? Tem muita coisa que acontece no episódio antes da gente ver o Hero Gassm acontecer. É, eu acho que ele funciona como um... Né, um... O ponto em comum ali que atrai as coisas pra acontecer no episódio. Onde converge todo mundo. É. Mas ele realmente... Mas isso que ia ser muito óbvio? Tipo, a gente tava esperando... Eu esperava desde o começo. F***! É, não. Primeira cena. Exatamente, né? Ia ser muito óbvio eles entregaram um negócio desse. Acho que a gente tinha grandes expectativas pro episódio que realmente, assim, se não for o melhor, tá entre os melhores episódios de The Boys até agora. Pra mim é o melhor, sim. Mas... Pra mim é o melhor. Possivelmente o melhor. Mas a gente não queria ver 50 minutos de meter lança, né? Tem uma coisa que é muito maneira também nesse episódio, eu vou trazer aqui. A Fuga Pianinho do Black Noir. Tá errado. Quietinho. Não, eu acho que ele... Errado do Pá. Eu tenho certeza que ele lascou o Capitão Pátria nessa. Eu tenho certeza que ele sabotou a coisa. O Capitão Pátria falando, não, amigo, obrigada por estar comigo. Você é o único que tá comigo de verdade. Obrigado, amigo, você é um amigo que ficou a mula. E ele fugiu. Aí o Black Noir, como sempre, olhou pra câmera e mandou aquele... Não, mas eu acho que ele tá muito certo. Porque, assim, a gente ficou sabendo, né, que ninguém do Payback gostava do Soulja Boy. O Gunpowder, o Pólvora, ele, tipo, denunciou ele por abuso. Quando o Scarlet falou que odiava ele no episódio passado, então, assim, a cape dele, ninguém gostava. E a gente descobriu que tava todo mundo ali nesse cão pulou pra entregar ele pros russos, né? E se falaram que o Black Noir era o Cabeça, mas não é o Black Noir, ele nem fala. O Cabeça, pra mim, é o Stan Edgar. É ele que tá por trás disso tudo. Faria sentido, faria total sentido. O que é aquele negócio que ele tira? É um pen drive? É um chip de localização. Na temporada passada, a Starlight removeu dela também. Faz sentido. Mas ele não foi embora, né? Eu acredito que ele foi atrás do Stan Edgar. Eu acho que, assim, agora que ele tem informação que o Soulja Boy tá de volta, ele vai contar pro Edgar, ó, deu ruim no nosso plano. Ele tá aqui, ó, tá matando pessoas. É uma ótima hipótese, assim. Eu acho que não é o fim dele. É, não, até porque ele ainda, assim, ele ainda não tinha mostrado a que veio na série, né? A gente viu um pouco mais dele no episódio que tem o flashback lá. Sim. Que mostra ele na guerra lá. Mas ele ainda não, né? Ainda não teve a cena do Black Noir. A gente tem algumas... A gente tem alguns arcos fechando. A gente tem o arco do A-Train se fechando nesse episódio, né? A gente não viu os próximos. Mas o cara morreu. Ai. Tá, o cara morreu. O A-Train morreu. Foi de base. Ele tem uma espécie de redenção, né? Eu acho que não... Eu acho apropriado. Eu acho apropriado também. Eu acho apropriado. Porque, né, pô, ele tem o castigo dele, né? Que é ter uma parada cardíaca e morre. E além do, né, ter o irmão dele que fica naquela situação lá. Pessoas pagando preço pela conduta dele. E eu profetizei isso, hein? Que eu falei, tô torcendo pra ele ter um ataque cardíaco. E teve. E eu falei, não... Profeta Matheus. Profeta Matheus. Eu falei, não, mas o burro aqui sabe o quê? Não sabe nada. Quem sabe é o Matheus. Eu gosto dessa cena do Hugh e com o A-Train também, né? Que ele fala assim... Você nunca pediu desculpa? O cara tá, mano... Desculpa. É, o cara já tá tão lascado aqui, mano. É. F***, isso agora não é o momento. Tá bom, desculpa. E o Hugh, ele tá muito nesse negócio de vingança, né? Agora que ele tá se sentindo poderoso... É, ele tá sanguíno. Antes, lá da primeira temporada, quando ele foi na VOT e ele falou... Ah, eu quero que ele peça desculpas e tal pra eu assinar aquele negócio. Ele viu o trem lá na frente dele e ele queria muito dar esse soco. Mas ele podia, se ele desce, ele morria. Agora ele tá se sentindo poderoso. Agora ele tá fazendo o que ele segurava. Deu o famoso pré-tensão no A-Train. Exatamente, exatamente. E o que vocês acharam também dessa aliança do Bruto com o Soldier Boy? Assim, o Soldier Boy parece que ele não é um cara muito legal, né? Ele abusou do pólvora. Tudo bem que o pólvora... Ah, eu acho ele muito legal. Agora que ele tem uma cabecinha de uvo. Eu acho ele muito legal. Muito legal. Pra ser legal, basta ser bonito, assim, né? Você é viesado, né? Você gosta... Qualquer Soldier Boy que aparecesse com o Jason Eccles, você ia gostar. Podia ser o pior monstro diabólico do Brasil. Assim, a série tá claramente fazendo um movimento pra que a gente crie algum tipo de sentimento bom pelo Soldier Boy. Pelo Soldier Boy, sim. Eu não sei no que que isso vai se converter. Não sei se é algum tipo de pegadinha. Com certeza. Eu tô gostando dele. Já fez seus caras dissimulados o suficiente pra falar... Opa, o que aconteceu aqui? E aí, tipo, ele finge que ele é possuído, sei lá. Não, e ele mete umas explosões, queima 15 pessoas e fala... Foi mal, tava doidão, assim. Não, mas antes dele ficar doidão... Por isso que eu tô falando, tem coisas que parece que ele não é um cara muito legal. Teve essa denúncia de abuso do ajudante dele, o pólvora. Aí teve a namorada dele que não gostava dele. Ninguém da equipe dele gostava dele. Por que todo mundo odiava tanto ele? Ah, porque os caras recalcados, meu. E tem o negócio do leitinho de mamãe também, que falou... Que tem todo aquele trauma envolvendo aquela conversa... Mas é que o cara é doido, né, Matheus? Eu vou defender. Me segura. O pano, o pano, pronto. Porque, assim, todas as vezes que ele fez alguma merda catastrófica, assim, que dizimou uma cidade... Ele diz... Ele tava doidão, né? Não lembrado, aparelho. Mas foi antes. O negócio com o leitinho de mamãe foi antes dele ser pego pelos russos. Então ele não tava doidão ainda. Mas a gente não sabe. Vai que a hora que ele usa esse poder, ele desliga. É só um negócio incontrolável, assim. Como pode, cara? Einstein também foi chamado de louco um dia. Eu ainda tô na dúvida, eu só acredito nisso. Eu acho que não. Talvez ele seja dissimulado mesmo, assim. Pode ser, pode ser. Acho que, inclusive, é bem possível. Não vou dizer provável, mas é bem possível, né? Talvez a série envie a gente pra achar... Nossa, ele não tem consciência. E, na real, o cara tem sim, né? Ele tem um pouco desses ideais do tiozão, assim, né? Essa pessoa que vive meio presa no passado. Mas eu tô gostando do Sanger Boy. Eu tô gostando dele. Esse personagem, ele não é preto ou branco, né? Ele é um personagem que ele tem camadas. Tem coisas ali que parece que ele é legal e tem outras coisas que parece que não é também. Não é, tipo, a Tempesta, que, tipo, nazista, sabe? Ele tem coisas legais e, tipo... Ele é o seu tio do WhatsApp. Não, peraí. Ainda tem mais aqui coisas de... Ele é de outra época. A gente falou de Tempesta aqui. Ele era amigo da Tempesta também. É. Ele falou que ele e ela que criaram o Herogasm, né? No passado. Mas, às vezes, as pessoas... Ah, o Capitão Patrick sabia, ele sabia também. Não tem como... Ela não escondia de ninguém que ela era nazista. Ah, eu sei. Então, ele sabia. E tava compactuando. Ele é mais legal que o Butcher. Ele é mais legal que o Butcher. É que o Butcher tá virando o Capitão Patria agora, né? Ele é mais bonzinho que o Butcher, eu achei. A gente não conhece muito ele ainda, né? É, claro. Mas já considero pacas. Bom, então agora a gente tem um bruto que é extremamente pau no cu. Um cara que realmente tá virando o Capitão Patria. Temos agora o Hewie, cracudíssimo. Agora, pro Hewie, eu passo pano. Sério? Ah, gente, vocês não sabem o que ele passou. Ele sofreu muito. Mas todo mundo sofreu muito nesta merda. Todo mundo fez... É um ciclo gigantesco. Porque as pessoas sofrem muito. E aí, essas pessoas que sofrem muito, têm muitos poderes. E aí, elas têm o poder também de fazer outras pessoas sofrerem muito. E todas elas sofrem muito. E aí, esse é o bagulho. O Hewie não machucou nenhum inocente, sabe? Tudo bem. O Soulja Boy tá machucando e o Hewie tá passando pano pra ele. Mas acho que o Hewie quer muito aquilo de tentar derrotar o Capitão Patria. Porque é a pessoa que ameaça a vida dele todos os dias. Quando pegou pra assinar o gesso, achei que ia arrancar o braço do cara fora. Então, ele tá todo momento vivendo com 10 armas apontadas na cabeça, sabe? Então, eu acho que isso muda também um pouco a pessoa. E agora, ele tá tendo o poder de revidar. Ele tá conseguindo se defender o mínimo que seja. Mas ele tá fazendo... Putz, ele tá fazendo de um jeito esquisito. Ele tá fazendo de um jeito de nerdola. Claro, mas é verdade. Estranhão. Mas eu concordo com os dois pontos. Eu acho que ele tá agindo esquisito. Mas também, né? Tem motivo pra isso. Quem que não ia ficar ruim de cabeça? O cara viveu uma vida normal e começaram a explodir tripa na cara dele. Começaram a matar. A gente na morada dele morreu. Levou um trem, levou a namorada dele. Ficou só as duas mãos na mão dele. Então, assim, né? Começa... Eu entendo. Vamos comentar do narcisismo do Capitão Patria um pouquinho? Ah, vocês acham ele narcisista? Gente, eu tenho uma opinião diferente. É, né? Foi outro patamar nesse episódio, né? Foi literalmente falar com si mesmo no espelho. Uma coisa legal que também traz referência dos quadrinhos, que nos quadrinhos, quando ele começa a falar com seu reflexo no espelho, é o momento que ele começa, assim, não tem mais volta. A loucura dele agora é só ladeira abaixo. Esse é o momento, meu povo, que a gente vê a cena do trailer. Não sei se vocês lembram da vaca. É... É, tem a cena dele. Quer dizer, não sei, né? Mas pode ser que seja. A gente ainda não assistiu os outros. Vamos esperar. Coloca aqui nos comentários também que eu tô esperando essa cena desde que eu vi o trailer, eu tenho certeza que ele vai pirar. Ele vai pirar. É que agora ele tá... Vai pirar, já era, já era. E aí o slot de doido, porém frio e calculista vai pro... Assim, a bola dele baixou um pouco, né? Porque ele tava... Não, vou lá matar o cara, vou resolver isso. Acabou. No final do episódio, não aconteceu como ele tava esperando. Mas, assim, não aconteceu como ele tava esperando. Mas precisou três mutantes loucos pra segurar ele e não conseguir. Então, assim, eu acho que ele sai disso, tipo... É, não pode comigo mesmo. Eu acho já o contrário. Acho que ele vai sair dessa, assim... Eu vi merda, acho que eu posso morrer. É, eu não vou discutir com você porque você tá sempre certo, mas... Não, é só um palpite, assim. Eu acho que ele vai sair disso, assim. É que uma pessoa que é muito poderosa, porém tem sérios problemas de estima, confiança, e, enfim, todos... É, ele fala bem sobre isso, assim, né? Ele tem. Desse lado humano dele de ter, né? Problemas de atenção paterna, materna, problemas de... Que precisa da aceitação de alguém, né? Olha o pano. Não, sim, eu entendo. Não, não, mas essa é a fita. Quando uma pessoa dessa se sente ameaçada, ela faz muito mais bosta do que uma pessoa que é minimamente equilibrada. Não, mas ele tava se sentindo um deus, né? A gente tava vendo essa construção dele nessa temporada. A cada episódio que passa, ele tava se sentindo um deus. Tem aquela cena que ele fala que é o único homem no céu. Ele acha que ele é imbatível. Agora ele tá vendo que ele não é tão imbatível, assim. Tudo bem, pra ele estudou de três. Mas e aí? Eu gosto do Soldier Boy ridicularizando a capa dele. Ele fala, mano... Muito bom. Você acha que você tá o de capa, irmão? E detalhe no combate, depois ele pega pela capa. Muito bom. É, então, a capa sucesso é isso. E ele tá com o rosto machucado, né? Então é aquilo, deus e sangram. O Romelander quase. E a gente vê também efeitos colaterais, né? Do V. Que é o Rio retirando um... Uma meleca, né? Do ouvido. Uma gosma meio esquisita. É uma droga que não foi testada, né? Como a Luz Estrela falou. É perigoso, gente. A gente achava que era só ressaca, mas... Fiquem longe dos anabolizantes. Remitir, remitir. Ó, uma dúvida também. A gente colocou aqui como hipótese, né? Como funciona o poder do Soldier Boy. Ele não tirou os poderes do Capitão Pátria. Tudo bem que... Mas ele não usou o poder, né? Ele tava carregando ainda. Não, ele não usou o poder. Mas, tipo... Eu fiquei nessa... Será que o Capitão Pátria é imune a isso? Não, pô. Ele não usou o poder. Eu acho que... Mas ele teria sentido, não? Não, ele tá carregando. É igual a UTI. Você tem que segurar o botão e depois você solta. Eu acho que parece que até o momento o poder dele é permanente, né? Aqui Mico ainda está sem poderes. Tem que fazer uma atualização no Soldier Boy. Demora muito pra carregar a UTI, cara. Demora, né? Tem que botar uma música russa pra ele ouvir, que aí carrega mais rápido. Meu, que fita foi essa de música russa? Jesus! É como se fosse um trauma, né? Quem que tava ouvindo música russa no meio da orgia? Ué, o Love Salsas. O que é aí? Uma pergunta aqui pra vocês. A gente já viu uma pequena adaptação do Love Salsas na temporada passada. Que foi também quem enforcou o leite de mamãe com a Rola lá. Não é a mesma pessoa. Não é o mesmo personagem. Não, é, fiquei cansado, cansado. Não é. Não é, né? Esse é o outro. Esse é tipo, é a adaptação completa tirada dos quadrinhos, que é um super russo, que tem, né? A hora que ele abre a porta com o sotaque russo assim, eu falei... Hum... Esse aqui vai ter... Eu sabia que era dali que ia vir o link com o Soldier Boy, né? Porque... Ah, é verdade. Eu não pensei nisso, não. Eu achei que era só uma referência pra falar aqui, Love Salsas. Tanto que o leitinho de mamãe, ele fala ali, olha, tira esse Love Salsas daqui. Ele fala, olha, que nome maravilhoso. Maravilhoso, vou adotar. Tem pessoas que gostam de fazer amor ouvindo música, né? Só que essa música, ela foi usada em diferentes contextos. E eu não sei se só existe essa música. Foi a mesma música? Eu não reparei isso. Eu acho que é, né? Acho que era qualquer... Você ouviu o seu idioma, ele ficava assim. É... É como se fosse um controle mental, né? O negócio ficou louco, meu. Aquilo ativa o cara. Mas agora a rola dele já não tá mais... Quer dizer, tá gigante, mas morreu, né? Exato, foi queimada. O Soldier Boy apagou os poderes dele e agora a rola... Tá morta lá, né? É só um pedaço de membro morto. Você viu que ele rolou, até fez um cachecol, ele vai tirar... Ficou de rola morta. Porque... É, acabou o poder dele. E desligou o poder de uma galera ali agora. Tipo, tem muita gente ali que agora não tem mais poderes. Tanto que ele desligou o poder do Termite e o poder... Termite tava pequeno. Ele não conseguiu nem voltar o tamanho normal. É, travou ali mesmo. Porque ele fica... Nunca mais, né, mano? Acabou. Foi pisado. Outro ponto bacana aí pra vocês. Senadora Newman e Luz Estrela se unindo entre muitas aspas. Eu, se fosse ela, aceitava essa porcaria lá. Eu acho que ela se expôs muito. Mas enfim, quero ver o que vocês acharam dessa pequena ameaça. Eu acho que a Luz Estrela, ela tem que aprender a jogar o jogo. É aquilo. Ela não sabe jogar o jogo. Foi muito, cara. Então, eu acho que o jeito dela de jogar o jogo, que assim... Ela fala, tá, eu vou me entregar, vou fazer. Mas também não acho que a solução seja essa do que ela fez no final do episódio. Que abriu uma live falando, eu vou contar tudo, vou contar a verdade. Isso eu gostei, porque muda a dinâmica de tudo. E agora? Muda a dinâmica, claro. É bom pra série, mas assim, eu penso no bem-estar dela. É. Não, assim, ela é boazinha demais e não sabe jogar o jogo. Com a Newman, eu acho que ela poderia até se aliar a Newman e depois enfiar a faca nas costas dela. Ela não quis entrar no set. Falta malícia. Não tem mais saída agora. E qual o plano da Newman, sabe? Essa é a fita. Não seria ruim pra Starlight de jeito nenhum. A Luz Estrela é típica mocinha, mas assim... Nessa série não vai dar certo, assim. Não vai dar certo. Não, não dá jeito. Tipo... Não dá pra você ser mocinho 100%. Você tem que entrar. O Hewie tá entrando no jogo. Assim, nós temos as críticas a fazer ele, mas ele tá entrando no jogo. Eu não gosto muito do Hewie 2.0, não. Eu gostava mais dele bundão. Eu tô com a Haru nessa. Eu achei maneiro essa sinceridade que ele mostrou com a Luz Estrela com eles no carro ali. E ele confessando que ele gostaria de tomar a rédea em algum momento, que ele é poderoso também. É, porque num primeiro encontro, a gente fala muita mentira, né? E o Hewie não é diferente. E aí ele foi lá e falou assim... Não, não me importa o que você é super poderosa. Não tem problema. Vou ficar suave. Não importa, sim. Agora ele falou... Não, então. É. Mas você não acha que começou a importar? Depois que convive muito tempo, você acaba descobrindo coisas da pessoa que você sabe a gente. Mas aí eu acho que começou a importar só um pouco depois, assim, né? Na primeira temporada, o trem bala ia matar ele. Aí a Luz Estrela teve que salvar. Aí teve a ex-namorada dele morrendo no primeiro episódio. Aí na temporada passada teve aquele negócio com a tempesta que veio também a Luz Estrela pra salvar. Toda vez ela tá salvando ele e ele tá se sentindo merda, p***. O que que é isso, sabe? Toda vez você tá se arriscando por mim, eu não consigo nunca te retribuir. P***, e pior que agora ele tem um poder, mas não é nem um poder que ele pode lutar com alguém. É, o poder dele é ficar pelado em outro canto. É meio bosta, né? Inclusive, como que funciona esse poder dele? Porque eu achava que ele só conseguiria se teletransportar, por isso que as roupas ficavam. Mas a gente viu que ele teletransportou a L também. Então, e ele tava só segurando na mão dela. Será que se ele segurar a mão na roupa, a roupa vai? Então, não, né? Teoricamente, a roupa tá encostando no corpo. Eu não entendo as regras. Vamos falar do herogasmo, então, em si? Eu gostei daquele cara transando com a mente, assim, e as mulheres lá... É, não, é legal. Esse foi legal. Nossa, esse foi muito maneiro. Legal, é porque eu acho que não é desconfortável. É tipo um negócio totalmente escrachado, sabe? A gente joga um poderzinho, o maluco... O outro... Meu, boquete de povo, cara. Isso não é suficiente. É, não, isso foi um pouco bizarro mesmo. Ele fazendo assim, tirando só o tentáculo, levemente, lentamente. Caraca, que... Não, isso foi um pouco bizarro mesmo. E aí tem o que o Leitinho de Mamãe comentou, né? Que tinham muitas garotas de programa ali, que não são sups. Que elas foram contratadas pra fazer a alegria do evento. Então, assim, nos quadrinhos, essas garotas de programa ganham 100 mil dólares. Você iria no herogasmo? Iria, iria. Vou comprar ingresso pra gente pro próximo, então. Irmão, você pode morrer? Que que é isso? Ah, eu iria? Não, assim... Ah, sei lá. Eu achei legal o sexo mental. Eu iria só pra ser o voyeur. Eu iria mais de voyeurismo, assim. É, pra observar... Mas não tem voyeur, não. Ah, o Rumi foi o voyeur lá. O cara falou, vira aí. Ele falou, não viram nada. Mas ele pode teleportar e ir embora. Ah, a cena que a gente não comentou. O que que foi? O leitinho abrindo a porta e... Ah, é? Recebendo uma chuva de... Aí ele experimentou uma dose generosa do leitinho. Imagina... O legal que deixa a sua imaginação, né? O que ele trouxe ali tem sido até o Love Salsa, gente. Aquilo ali não foi uma ejaculação. Foi uma explosão, né? Tipo, foi um banho. Um banho. Leitinho de mamãe. Sentiu o gosto do leitinho do papai. E só se ferrou nesse episódio. Não, ele foi muito traído, né, cara? Ele só se ferrou nesse episódio. Não teve nada que aconteceu de legal com ele aqui. Com certeza. Ele atravessou até... É em Vermont, o bagulho. Longe pra... Car... Aí ele vai lá pra fazer assim, ó. Ah, mas foi meio burrice também, né? Ele queria, o que, lutar, mano, a mano com o seu diabói? Que isso? Então, mas... Mas é o emocional, né? É que ele foi lá, tomou um banho de porra. Teve aqui... O cara falou, não, você não vai. Depois desmaiou no final, caiu lá, luz estrela. Desgraça, né? Assim, o personagem dele, tadinho. Tô com muita dor. Posso botar Paco pra coisa boa? Pra zorgia mesmo? Vai. Tipo... Matheus que iria no Hero Gasmo. Eu iria. Não, iria. Mas quem que você pegaria? Não, eu ia ficar de voz. Ah, não, 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 não. Nomes. Sou de amor. Nós vamos ter que brigar. Vai ter que passar por cima de mim, se eu estiver lá. Pô, mas ele fundou o evento, mas ele nem estava brincando, ele estava mais pra vingança mesmo, né? Mas, pô... Ele foi lá só pra... É verdade, né? E tu? E você, Haru? Agora eu te devolvo a sua pergunta. Quem você pegaria, Haru? Eu não pensei, assim. Não pensei. Pensa não, só responde. Vai, fala. Então responde sem pensar. Só responde. Eu senti falta de personagens principais ali, né? O Profundo? Não, o Profundo estava lá, pô. Não tem umas meninas legais, assim. A minha preferência é outra. Ah, mas tinha? Luz Estrela. Ela só estava brincando, né? Tinha só a Luz Estrela. E ela... Ah, sei lá. Você não gosta dela? Ah. Ela senti falta da Maeve. Ela podia estar lá também. A Maeve eu pegaria. A Maeve é muito gata. A Maeve é da Padelli. A Maeve é da Padelli. É a minha ficha. Então é isso. Não vou perdoar a Tampátria, porque ter tirado ela de jogo antes do Hero. A gente perdeu essa oportunidade. Onde está a Maeve? E a gente teve o Blue Rock também, que além de ter dado aquele showzinho racista nos últimos episódios, agora a gente descobriu que ele transa de capacete, né? E meia. Transa de capacete. E meia. A meia é mais bizarra até, pô. É. Sei lá, às vezes o capacete é um kink, alguma coisa assim. Não, mas se bem que no Hero, a produção de cabeça pode ser boa também, né? É. Sem querer. O Blue Rock que tem seu fim aí, né? A gente falou sobre o A-Train, mas o A-Train tem... Kamikaze ali, né? Meio que... Foi um fim justo. Foi um fim justo. Gostei, eu gostei. Pô, eu não estava esperando... Tipo, tudo bem que foi uma cena muito explícita e pá, mas... Cara, foi um gore que eu não estava esperando naquela hora, não. Eu gostei. Eu estava esperando. Ele foi derretido, cara. Eu estava esperando tudo desse episódio. Nada me surpreendeu muito aí. No sentido assim de... Eu estava esperando qualquer coisa. Ó, uma coisa que me surpreendeu. Eu preciso ver o que a Kimiko anda tomando aí de café da manhã, porque ela tomou uma sequência de vapo-vapo na costela. Os caras moeram a costela dela e não economizaram no sound design, porque o bagulho fazia... E ela ficou suave, mano. O que é isso? Às vezes é genética boa. Não pode. Aí a gente pode puxar uma teoria. Talvez os poderes dela estejam voltando aos poucos. Ah, mas aí isso vai acabar tirando um pouco do peso do Soldier Boy, né? Porque, tipo... Não, eu não acho que o poder dele é permanente, não. Eu não acho. Eu acho que, tipo, apaga o poder do Super, mas tem que ter um limite. Não é uma cura total, eu acho. Pô, mas demorou umas semanas aí. Tá tão tempinho com ela. Tempo legal, né? Tempo legal. E o que você acha que vai rolar com a Kimiko? Tipo... Eu não sei. Eu só queria que a Liliana fosse pra p*** de pariu. Que personagem chata. Que personagem chata. E, tipo, parece que eles foram pra um spin-off ali, né? É um negócio totalmente fora do... Do Hero Gas, também. Do French... Nossa, a Liliana é péssima, assim. Mas ainda... Eu gosto muito do French... Eu gosto muito do francês. Gosto muito da relação dele com a Kimiko. Eu acho... É legal ver os dois, assim, na tela, né? Ainda que com a presença insuportável da Liliana. Justo. Justíssimo. Mas vamos ver, né? A gente tem mais dois episódios aí e... Né? Isso tem que... Não, acho que o francês morre. Eu tava sentindo vibes de morta na Kimiko, mas... Eu achei também que era o mesmo. Não, ele eu não acho que morre. Mas... Então, a gente tinha falado sobre a chance da Kimiko morrer, mas... Mas acho que agora não morre mais também, já passou, é. Talvez ela até recupere os poderes também, acho, mais ou menos. É, porque ela entra num diálogo, tipo... Pô, eu achei que eu era um monstro por causa dos meus poderes, mas não. Eu sou um monstro mesmo. E isso é um paralelo com o Hewie mesmo, né? Porque ela falou... Eu achava que o composto V que tinha me transformado em um monstro, mas isso é o que eu sou. E a luz estrela, ela tem essa mesma percepção com o Hewie. Ela achava que era a droga que tava deixando o Hewie, assim. Mas não, ele é, assim. A droga só tá, tipo, te empurrando a fazer o que você queria. Quanto a DR que teve, né, nesse episódio, teve bastante DR. Inclusive, no meio da suruba, um negócio muito louco. E teve luta também, já podemos falar? É, tem a grande cena de luta que é, né? Foi o momento ápice desse episódio. Homelander, Soulja Boy, mas o bicho pega mesmo que você vê aquele olhar de... Caraca, é agora quando o Bruto olha pro Homelander, né? Tipo, quando ele aparece... O Bruto solta o raio e o Homelander... Ele tá entendendo o que que tá acontecendo? Eu achei o máximo que quebrou ele. Meu irmão, você tá com o laser no olho? Que porra é essa? É, mano, o que você fez? Eu gosto muito da fala que ele manda pro Soulja Boy, que ele fala... I'm the upgrade. E é. Ai, que legal. E é, mesmo. Porque se nossa teoria tá certa, né? Que foi o Stan Edgar, que muito provavelmente foi o Stan Edgar que, tipo, que quis se livrar do Soulja Boy, ele se livrou porque ele já tava trabalhando no upgrade. E o mais legal é que ele tem um upgrade do upgrade que é o Ryan. Que é o Ryan. É. Ele é um empresário, né? Esse cara é f***. Eu gosto muito dele. Tem uma outra coisa também, muito legal, que a gente falou mais ou menos, mas, cara, também ficou muito na minha cabeça, que é a busca do Soulja Boy pra entender quem que entregou ele, o que que pega. Por isso que a parada do Black Noir ficou muito na minha cabeça também, porque eu acho que grande parte dele... É, mas lá... Falaram, foi o Black Noir. Ele falou, não. O Black Noir não faria nada sem a Vought. Foi a Vought. E a Vought é o Stan Edgar, então não tem pra onde correr. É, é muito legal. Mas eu tenho certeza também que o Black Noir puxou o tapete dele, que ele fica muito pianinho. Eu acho muito legal esse humor do The Boys, que ele é uma parada meio sutil, mas que ao mesmo tempo é muito idiota, assim, tipo, sabe, do Capitão Pátria tá pela primeira vez na vida, sei lá, se declarando pra alguém de verdade, assim, e fala, tipo, não sei o que eu falei sem você, é bom poder contar com você. E ele... Ele tá no mesmo tempo, levantou... Foi embora. Deu meia-noite, foi... Os caras vão vir matar, não foi embora. Uma cena que eu gostei muito também foi o Gêmeos. Vamos lá, ativar! Não, é... É muito tosco, né? Esse poderzinho deles, os rainhos. Que não funcionou. Não veio, não saiu nada. Um dos piores personagens também, os do... Olha, junto com a Leonina, esses dois, cara... Eu entendi. É, feito pra ser nojento, meu, desagradável. Que bagulho bizonho. Você vai ir, tipo, com sua irmã pra suruba, tá ligado? Que bagulho estranho. O que vocês tão fazendo, velho? É, ué... Ué, se teve sexo com o polvo, agora com a irmã é uma coisa que... Mas aí, o profundo, ele tem muitas camadas. E eu gostei dele ir embora correndo com o polvo. Mas ele salvou o polvo. Uma sacolinha de sumercado com água. Não, esse cara sofre muito, velho. Esse cara sofre muito. Eu sei que muita gente detesta ele. Eu tenho a minha parcela de empatia, eu gasto no profundo. Não, e ele tem o coaching da namorada dele, que é também uma figura bizarra, né? Que fica, tipo, ensinando ele como o melhor babar o ovo do Capitão Patra, assim, né? Ai, você foi muito bem. Tipo, só porque ele conseguiu dar bom dia pro Capitão Patra. Isso, né? Esse casamento é uma parceria também, né? Ela foi a esposa que o pessoal da igreja escolheu pra ele, né? Pra ele levantar a moral dele. Então, tipo, ela sabe todas as monstruosidades que ele fez. Ela sabe do abuso com a estrela. Ela ainda vai ter algum plot twist com ela aí. É a missão dela. A missão dela, da igreja lá. Tipo, no meio de algum casamento, ela vai se levantar, sabe? Alguma coisa assim. Ela vai fazer alguma coisa e vai morrer. É, isso. Explode pra cima. Ela vai explodir. Tal qual o Blue Hawk. Ah, eu gostei muito da morte do Blue Hawk, porque eu acho que fechou muito o ciclo do Trem Bala. Porque o que a Ashley falou pra ele no começo do episódio é verdade. Ele não quer justiça. Ele quer vingança, porque ele só sentiu que queria justiça quando o irmão dele ficou, né? Paraplégico, né? Ele ficou travado, um negócio assim. Então, eu gostei muito desse fim, né? O arco dele deu uma volta, né? Ele pediu desculpas ao Rio e falou, não, é isso. É uma merda com alguém que você ama, se ferra. E agora vou lá me vingar. E fim, morreu. É isso. Essa série é muito legal, cara. É muito bom, mano. É muito bom. E é a melhor temporada até aqui, né? Até aqui. Com certeza. E o melhor episódio. E o melhor episódio. E o melhor gancho pra gente ver o que vai acontecer no próximo. Porque eu não imagino tanto a Luz Estrela saindo dessa, sabe? Tem uma cena da Luz Estrela lutando com o Soldier Boy no trailer. Então, ainda temos que ver isso. Não sabemos com que contexto vai acontecer. É, então. A gente também nunca viu uma cena fodelonaça da Luz Estrela ainda, né? Tipo... É, acho que só no final da primeira temporada, né? Dela lutando com o trem-bala lá. Mas nada dela, assim, tipo, realmente, tipo... Mas ela não é muito forte, assim. Esse nível de poder dela é parecendo com o profundo, eu acho. Ela parece ser bem forte. Não, pô. Eu não acho que ela é tão forte, não. Não, pô. Eu acho que dos sete, é tipo, profundo e elas são os mais fracos, assim. Você acha? Eu acho. Muita gente tá achando isso, né? Estão dizendo que todos os supers que aparecem são mais fortes do que ela. Até Victoria Newman fez o narizinho dela sangrar ali pra mostrar, ó, se eu quiser te matar, eu te mato. Aquilo foi doideira. Deixou ali aquela ameaça. Então, eu acho que a Luz Estrela, ela é fraquinha mesmo. Tem um bom coração, né, filho? Isso que importa. Não, ela é forte. A gente já viu ela levantando carro. Ela explode. Ela explodiu o Rio e agora. Mas, em questão de potência, eu não acho que ela ganharia, por exemplo, da Maeve ou do Black Noir. Tá muito fraquinha. Ou ela tá guardando o jogo. Vai ter um pico, vai ter um pico. Ela é a pessoa mais sensata da série, né? Então, sim. Ela é a que nunca, tipo, perdeu o eixo, assim, né? Eu acho que ela tem que aprender a jogar o jogo ainda. E falando em jogar o jogo, porque eu gostei muito da cena que tem o Hewie, o Bruto e o Soldier Boy batendo, chutando o Capitão Patriot. Eu lembrei muito da cena da temporada passada da Kimiko, Luz Estrela e Maeve batendo na Tempestria. Vocês fizeram essa relação também? Achei muito legal. Vamos, galera, mulheres! E agora é... Vamos, galera, homens. Foi... Tá, e falando agora de teoria, meu povo, já tivemos aqui Profeta Haru, tivemos Profeta Mateus e agora Profeta Lucas. Será que o Lucas acerta a ombra? Algumas coisas que eu acho sobre essa temporada. Eu acho que a gente deve ver o fim do Soldier Boy nela mesmo, né? Tipo, ou... Eu acho. Então, isso vai se desfechar de alguma maneira. Agora que a gente viu que ele tá nessa caçada das pessoas que, né, ou entregou pros russos no passado, eu acho que ele vai atrás do Edgar. E eu não vejo o Edgar morrendo. Então, se é pra morrer ou o Edgar ou o Soldier Boy, eu acho que é a vez do Soldier Boy. Porque o Edgar, sabendo que o Soldier Boy tá vindo atrás dele, eu acho que o Edgar vai se aliar ao Capitão Patria. Ele é um cara que ele fala, né, que ele sabe jogar de todos os lados. E ele sabe que o Capitão Patria tem esse negócio de tentar impressioná-lo. Então, acho que ele vai se aliar ao Capitão Patria pra se livrar desse inimigo em comum. Como o The Boys, né, tem isso de ele resolve as coisas, eu acho que o Soldier Boy vai ser resolvido nessa temporada. Eu também acho. Nessa temporada, acho que não, porque infelizmente eu tomei um spoilerzinho que reza a lenda que o Jason Neckles tá renovado pra quarta também. Ah, então eu vou acabar nessa. Mas eu acho que ele não dura muito na quarta, assim. Acho que essa terceira temporada foi o Soldier Boy. O Soldier Boy era essa bomba relógio. Eu acho que o Edgar ficou com medo de alguma monstruosidade do Soldier Boy vazar. Pode ser o que ele fez com a família do leitinho de mamãe. Pode ser o abuso do pólvora. Pode ser qualquer coisa. Mas ele achou que, tipo, vamos tirar esse cara de jogo e trabalhar no novo Soldier Boy? Porque se vazar isso aqui, vai ser ruim pra imagem da empresa. O próprio Capitão Patria falou isso, né? Não, ele era um ícone. Se vazar que é ele que tá matando as pessoas, vai dar ruim pra empresa. Então, vou cuidar disso aqui. É, ele até usa algum termo, tipo, Hero of the Hero. Falar em vazamentos também, a gente tem que, né, lembrar que as pessoas estão olhando pra uma imagem do set nesse momento que simplesmente não existe mais, que eles estão totalmente desfalcados. Black Noir fugiu. Desmoronou a parada. Desmoronou. O Capitão Patria tá azureta das ideias. Luz Estrela saiu do rolê. Trembala morreu. O que que vai ser do set agora? É, e o Capitão Patria, ele, tipo, como agora ele já... Ele até tinha antes alguma papa na língua ali, né? Mas como ele deu aquele primeiro piti lá, ao vivo, e a galera, ele viu que ele tinha gente apoiando isso... É, aí. O SuperSonic também morreu. Eles fizeram um reality pra botar o set, um integrante. E que morreu também. Então, assim, os set agora são o quê? São quatro? Tem Capitão Patria? Tem mais ou menos. E só tem ele, né? Porque a Maeve... Tem ele e o Profundo. Tem Capitão Patria e Profundo. Tem ele e Profundo, né? A Luz Estrela também, né? Ah, ela saiu agora, né? No final do episódio, ela voltou fora. Ela vazou. Então, ficou... Os set foram os dois. Os dois! Ah, que coisa linda! Tudo que o Profundo queria, né? E a gente vai ver muito também de como que o público vai reagir. Tanto as declarações agora do Capitão Patria, né? Que a gente ainda viu como é que isso refletiu no público, né? E quanto da Luz Estrela também, que agora botou tudo na... Como que vocês acham que vai repercutir essa live da Luz Estrela? É um pouco dos dois, assim, né? Eu acho que vão ter pessoas que vão querer... Mas eu acho que vai ter muita gente apoiando o Capitão Patria. Eu acho que é o começo do fim, assim, dessa soberania da volta, a soberania dos supros. Acho que é o começo do fim. Acho que vai dividir muito. Acho que vai ficar polarizado. A galera que apoia muito o Capitão Patria. E a galera que vai apoiar muito a Luz Estrela. Vai ser uma dinâmica diferente. Ela toma coragem pra fazer esse pronunciamento, vamos dizer assim, por conta da popularidade dela. Exato. Porque eles ficam falando isso no episódio. Exato. Você tem... Ela tava mais popular do que ele, inclusive, né? Ela que trouxe de volta a popularidade dele. Com esse pronunciamento dela, qual que vocês acham que vai ser a ação da Victoria Newman? Vai ficar do lado do Capitão Patria. Simplesmente. Lá nos comentários da live, tinha gente falando, né? Cadê o FBS-E? Cadê o FBS-E? Eu vi. E eu acho que a Victoria Newman vai vir ao público pra, tipo, desmentir o que a Annie tá falando. É tudo mentira dessa garota. Eu acho que publicamente ela pode até adotar essa postura, mas eu acho que ela ainda vai querer, talvez, forçar essa aliança com a Luz e Estrela, nem que não seja um negócio, sabe? Publicamente, talvez ela fale, gente, olha, vamos estar não sei o quê, mas ela fala, ó, a Luz e Estrela, é, vamos atrás dele. Eu acho. É, eu... Eu acho que esse é o seu momento de profeta Lucas, assim. Mas agora que a gente já teorizou bastante, vamos tentar entender o que vocês acham que vai acontecer com o Capitão Patria. Ele tá destruído essa jornada de autoconhecimento, não sei se vai ser tanto de autoconhecimento, mas talvez vai ser, né, dele buscar os apoiadores dele, e aí ele vai encarar um monte de gente que é biruta na cabeça, e aí vai ficar mais biruta ainda. É, eu acho que é isso. Eu acho que agora o Capitão Patria se entrega de vez pra birutice e pros birutas, que não são poucos. E é isso, não existe mais o lado do Capitão Patria que é razoável nem na frente das câmeras, sabe? Então ele tá indo pra um extremo mesmo. Gostei. Acho que é isso mesmo. Bom, meu povo, coloque aqui também o que você acha que vai acontecer com o Capitão Patria e com os outros personagens de The Boys, agora que faltam apenas dois episódios pra encerrar essa temporada. Tô triste, que a gente já tá chegando ao fim. Tô triste também, cara. Foi intenso. Porque é muito legal. E o mais legal mesmo é que acontece coisa, né? Acontece muita coisa, cara. Foi um episódio só e rendeu, cara, porque as coisas vão pra frente, assim, e é choque atrás de choque. Coloca aqui nos comentários qual que foi a sua cena preferida. Dá like nesse vídeo, compartilha ele para todas as pessoas deste mundo. E, é claro, não esquece que estaremos de volta com mais The Boys, o videocast aqui no canal do Parame Vídeo. A gente espera você. Beijinhos e até mais. Muito obrigado, hein? Tchau. 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 Tchau.